Olá, estamos fazendo mais um CDCast aqui no SAP NAL 2024. Hoje a nossa entrevista é com a gerente-geral de TI do Centro de Excelência da Votorantim, Sabrina Guedes. Ela vai nos falar da migração para o S-Forhana, vai nos falar de inteligência artificial e de reforma tributária. São temas que estão pulsando no SAP NAL 2024. Sabrina, obrigada pela sua entrevista. Por que ir para o S-Forhana? Bom, obrigada primeiramente pela oportunidade. A Votorantim é uma usuária já dos sistemas da SAP há bastante tempo. E a gente tem como governança e metodologia estarmos sempre atualizados. Para a Votorantim isso é extremamente importante e a gente entende que isso abre literalmente caminhos e portas para que o nosso negócio esteja sempre no dia a dia, esteja sempre disponível e entregando mais e mais. Ir para o S-Forhana faz parte desse roadmap. A SAP tem ali uma data de 2027 e nós entendemos que esse era o momento ideal para não chegar tão próximo, não ficar nesse momento tão fim de linha e fazer agora com calma, com cautela e com certeza poder abrir portas para o nosso negócio, porque a gente sabe que o S-Forhana possibilita novas opções. Então a decisão de migrar nesse momento foi por isso. Vocês foram para a nuvem? Não. Ir para a nuvem e estar no nosso roadmap. Então nós fizemos um primeiro movimento, iniciado em 2023. A gente tem aí um projeto de 14 meses, onde a gente saiu do ECC, migrou para o S-Forhana, ainda on-premise. Agora a gente iniciou uma RFP no mercado, exatamente para que o projeto de ida para a nuvem, ida para o RISE, inicie em outubro de 2024, com o GoLive previsto ali em aproximadamente abril de 2025. Então é uma jornada, são alguns passos e a gente está dando uns de cada vez, exatamente para alcançar o RISE, que é o nosso momento final ali. O que mais pesa na hora de assim, eu preciso ir para a nuvem? Naturalmente, as empresas estão migrando para a nuvem, mas para nós o mais importante e o principal da decisão, na verdade, é entender que a nuvem nos possibilita crescimento. Hoje, quando eu estou em uma estrutura on-premise, eu tenho uma limitação. Se eu tiver, de repente, um M&A, uma compra de uma empresa muito grande e precisar trazer isso para dentro do nosso SAP, eu tenho uma limitação on-premise, eu tenho uma limitação de máquina. Quando eu estou na nuvem, a minha escalabilidade é infinita. Eu posso realmente crescer de uma forma muito mais simples, muito mais rápida. Então, esse roadmap, ele é muito importante. E, além disso, a gente também tem a questão da ida para a nuvem com a SAP, que aí é no RISE, onde o proprietário, o desenvolvedor do software, é quem vai apoiar a gente em todo esse processo de governança, de acompanhamento da nossa infraestrutura em nuvem. A TI foi pressionada para ir para a nuvem? Porque o mercado todo fala, nuvem, nuvem, nuvem. A TI foi pressionada? A TI não foi pressionada, mas a TI tem, sim, o olhar de como o mercado está se movimentando. Então, naturalmente, imaginando e acompanhando a expansão dos nossos negócios, a ida para a nuvem é sempre uma boa opção. Um outro tema que está mobilizando demais aqui o SAP NAL é a inteligência artificial, a inteligência artificial generativa. A própria SAP anunciou que a Jogui chega em português até o fim do ano. Como que a Votarantim enxerga a generativa no seu negócio? Fundamental, né? A gente brinca que está aí. Na verdade, a gente não tem mais. A SAP anunciou em português no final do ano, mas a Iá como um todo está no nosso dia a dia. E na Votarantim não é diferente. Então, a gente tem, sim, uma área de inovação, que está olhando para isso, que está testando isso dentro dos nossos negócios. A Votarantim é uma empresa com vários segmentos, então, a gente tem segmento de cimento, de energia, de mineração, de alumínio, entre outros menores segmentos. Então, dentro do nosso dia a dia, a Iá já está atuando em projetos que a gente faz e, efetivamente, a gente tem toda uma área de inovação olhando para isso e se desenvolvendo. Dentro desses projetos onde vocês já usam Iá, Iá é desenvolvido internamente, com vocês cuidando. Vocês estão permitindo, por exemplo, que os funcionários da Votarantim usem o chat GPT? Então, a gente tem desenvolventes internos, sim. A nossa área de inovação está no dia a dia ali desenvolvendo algumas coisas. E hoje, o chat GPT, assim como outros Iás, a gente tem um tipo de restrição, mas muito focado na questão para manter a segurança do dado. Para a gente ter certeza absoluta daquilo que está sendo consumido, daquilo que está sendo olhado. Então, esse é o nosso grande cuidado. O que a gente usa internamente, por exemplo, o Copilot, essas ferramentas, porque a gente já tem um modelo e um acompanhamento ali do que é consultado. Como é que os funcionários reagem à inteligência artificial generativa? Porque, de novo, é uma pressão de fora para dentro. Sim. Como é que vocês lidam com isso? Tem uma sede, tem uma demanda pela Iá. A verdade é essa. Mas a gente tem ali dentro da Votorantim, isso muito bem arquitetado, muito bem administrado. E a gente tem dentro do centro de excelência, pessoas, funcionários que trazem essas demandas e que são avaliadas pelo time de inovação. E muitas vezes, a gente consegue se desenvolver, consegue atuar. E outras, a gente ainda entende que não é o momento. E a depende de dados. Sim. Dados hoje é a riqueza de uma empresa. Como é que vocês trabalham para vocês terem esses dados em tempo real, disponível, na hora que vocês precisam? A gente tem algumas bases de dados. Então, a gente tem o próprio SAP, por exemplo, que é uma das nossas grandes bases de dados. E a gente tem outras. Quando a gente olha para o SAP, ele é real-time. Aconteceu aqui, eu estou enxergando aqui. Então, isso facilita muito esse consumo da informação, esse dia a dia, para que a IA possa olhar para isso. E, quando a gente tem outras ferramentas que também precisam de dados, a gente tem utilizado, sim, integradores ali da própria SAP para apoiar. Vocês, além do S4HANA, vocês usam outras ferramentas da SAP dentro da TI? Usa, usa sim. A gente tem ali um volume grande de ferramentas da SAP. Então, o S4HANA é o mais pesado, é o RP, o principal, é o core. Mas a gente usa ferramentas, por exemplo, como o Concura, Ariba. A gente tem outras, a RM, a gente tem outras ferramentas, sim, que estão no dia a dia conosco. Você falou de levar 14 meses para fazer a migração do SEC para o S4HANA. Qual foi a grande dor dessa jornada? A grande dor dessa jornada são pessoas, mas também é a solução. O S4HANA é algo que está com o time em desenvolvimento, eu tenho o meu time interno que precisou se desenvolver, que precisou aprender sobre a ferramenta, a gente tem consultorias embarcadas conosco. Então, no fundo, é ter pessoas que conheçam isso tudo para fazer da melhor forma possível. Mas também, como eu disse, é a solução, porque temos um time impecável, um time interno da Votorantim, que eu me orgulho muito, que é meu, e eu falo, são pessoas muito dedicadas, pessoas comprometidas, pessoas que querem fazer a coisa acontecer. Tivemos o apoio da própria SAP com o sistema, com a parte do serviço premium deles, profissionais super qualificados, que conhecem muito também, e as duas consultorias que nos apoiou, a consultoria premium, que é a Exceed, e a Mignal fazendo a conversão. Ao mesmo tempo, de julho para cá, o que já aconteceu, qual foi o benefício que você já contabilizou de julho para cá? Uma boa pergunta. Quando a gente faz um projeto do tamanho que foi a migração para o S4HANA, e que realizou o GoLive em julho, a gente tem sempre uma preocupação muito grande de como vai ser o pós-GoLive. E olhando para 45 dias pós-GoLive, eu posso te dizer que o nosso maior benefício até este momento é nós não tivemos uma grande crise. Entrou no dia 15 de julho, funcionou, deu tudo certo, a operação está rodando, tivemos um fechamento já, fomos para o segundo fechamento agora de agosto para setembro, então, isso já é um motivo de grande orgulho. Mas, a gente também começa a colher outros frutos, como, por exemplo, uma performance melhor em alguns sistemas, em algumas ferramentas, em alguns programas que nós tínhamos. E a migração plurais, você espera também ser mais simples ou vai ser também um GoLive de 14 minutos? Não, a migração plurais é mais simples, ela é um projeto mais simples, a gente não tem alteração nenhuma em processos, o que a gente altera agora é realmente sair de on-premise e ir para a nuvem. E agora, falar de alteração de processo, nós temos um tema aqui que está se impulsando, que se chama reforma tributária. A Votorantim é um grupo gigante. A reforma tributária vai começar, a transição vai começar no dia 1º de janeiro de 2026. Como é que vocês estão lidando com essa questão? Porque muda tudo, muda o sistema, muda o ambiente, muda culturalmente. Como é que vocês estão vendo, o que vocês já estão fazendo, pensando na reforma tributária? Esse é o grande desafio que vem pela frente. A Votorantim, em 2023 também, iniciou um projeto de troca da solução fiscal que nós tínhamos. Nós tínhamos uma solução fiscal mais antiga e ainda não estávamos visando, sabíamos, mas ainda não estávamos visando a reforma tributária. Mas já fizemos uma troca sistêmica porque o sistema que nós tínhamos não conversava com a S4HANA e o sistema que nós implementamos, sim, conversa com a S4HANA. Então, eu entendo que um primeiro passo, e eu falo sempre que a Votorantim é uma empresa que gosta de dar pequenos passos, mas muitos passos, foi a troca do sistema. E esse sistema que nós temos hoje implementado, ele já é um sistema que está, sim, apto a receber o que a reforma tributária vai fazer. Ou melhor, vai trazer. Serão muitas mudanças pela frente e a gente sabe que são mudanças que irão ser gradativas, né? Não vem uma mudança única. Ela é início em janeiro. Vai ter uma convivência de dois sistemas. E aí, como é que fica a TI? Exatamente. A TI junto ao negócio, né? Eu falo, como é que fica a TI junto com o negócio? Porque, efetivamente, se a gente vai colocar dois sistemas, e isso é uma conversa que a gente está com os nossos parceiros, né? Como que vai ser? Eu preciso de dois? Eu consigo atualizar? Eu vou ter que ter um front-end diferente? Isso vai impactar diretamente o nosso negócio. Até porque uma empresa como a Votorantim pode ser mudada, porque, como é uma grande empresa, as coisas sempre começam. Exato. Então, a gente está muito atento a isso, né? Então, o negócio vai precisar ter duas equipes, uma equipe olhando para como estava e uma equipe olhando para como agora vem a mudança. A gente sabe que a gente vai ter que ter um time de projetos para acompanhar tudo isso. E esse time não é de TI. Ele é TI com o negócio. Então, na Votorantim, a gente tem isso muito forte. O negócio trabalha junto com a TI. Não existe projeto de TI ou projeto de negócio. O projeto, ele é nosso. Isso funcionou muito bem dentro da S4, funcionou muito bem dentro da troca sistêmica que a gente fez agora, da solução fiscal e vai funcionar olhando para a reforma tributária. Que vem. 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 Vem para mexer com esse sistema que está aí. E tem uma coisa interessante nessa história inteira que é, teremos que, em conjunto, aprender sobre o que vem pela frente, né? A área de negócio vai ter que aprender sobre os novos impostos, sobre toda essa reforma que vai acontecer. Não mexe com o bode. O bode vai ter que estar muito atento e entender. Olha, está mudando. Vocês me desculpem, mas está mudando. Isso impacta uma série de situações. Exato. Pode ser que a gente tenha que, por exemplo, duplicar time, né? Assim, as pessoas que estão ali... Investir mais na área fiscal. Investir mais na área fiscal. Vai ter que ter aí um posicionamento que... O bode vai ter que dizer, não, eu sei o que está acontecendo e eu preciso dedicar mais recursos, né? Que nem sempre é tão simples assim. Exato. Mas é um assunto necessário, é um assunto que está em pauta e a gente sabe que são 10 anos pela frente, né? Esse processo inteiro, ele deve levar aproximadamente 10 anos para a gente efetivamente chegar lá na frente e falar assim, ó, agora estamos no novo. Agora finalizou, né? Agora, Sabrina, para a gente encerrar, eu queria muito que você me falasse. Você está no Centro de Excelência, qual é a sua missão? Qual é a missão que você vê o Centro de Excelência fazendo nos próximos cinco anos? Eu sei que para a tecnologia, cinco anos é uma eternidade. a gente sabe que as coisas acontecem muito rápido, mas o que você quer do Centro de Excelência? Vamos lá. O que, na verdade, o que a Votorantinha exige do Centro de Excelência que você está comandando? Vamos lá. Como você disse, cinco anos é bastante tempo e dentro da TI as coisas mudam muito rápido, mas olhando para hoje, olhando para o nosso roadmap atual, acho que tem alguns pontos. O primeiro é, a gente zela muito pela estabilidade operacional, pela disponibilidade operacional. A Votorantinha é uma empresa que tem uma disponibilidade operacional muito alta e é isso que sustenta os nossos negócios. Então, para a gente olhar para isso é muito importante, mas eu preciso olhar para isso, e esse é o nosso grande desafio, com inovação, com transformação, porque eu não posso ficar parada. Cinco anos dentro da TI parada? Não existe. Então, é, o grande desafio e a grande provocação do nosso dia a dia é como é que a gente mantém tudo isso estável para que os nossos negócios operem e entreguem para o mercado aquilo que a gente se propõe, com excelência, mas como é que ao mesmo tempo eu mantenho a transformação, eu me mantenho atualizada, exatamente para que esse mesmo negócio que precisa do sistema estável e trabalhando a favor dele, também tenha disponível um sistema atual que permita mudanças, que permita uma reforma tributária. Ou seja, o grande desafio do centro de excelência é esse equilíbrio entre a estabilidade e o novo. Como é que vocês estão fazendo com pessoas? Porque pessoas estão raras hoje, principalmente na TI. Falta mão de obra especializada. Como é que vocês estão cuidando das pessoas? Falta mão de obra especializada e mais do que isso. A SAP, com esse movimento de S4, naturalmente o mercado está aquecido para essas pessoas. Então, pessoas que conhecem S4 hoje têm um mercado maior. Como que a gente cuida delas? Uma liderança muito próxima. Eu poderia fazer um discurso aqui enorme, falar de benefícios, falar de uma série de coisas, mas no fundo, a gente sabe que cuidar de pessoas passa por pessoas. Então, ter uma liderança próxima, entender essas pessoas, olhar para a pessoa como um ser humano e não somente como o profissional de TI, o consultor que está ali. Porque consultor é muito pouco perto daquela pessoa. Aquela pessoa é muito maior do que isso. Então, eu falo que um dos nossos grandes diferenciais, e eu tenho muito orgulho do time que eu tenho, a gente tem pessoas que estão conosco há mais de 20 anos, são profissionais excelentes, e o olhar da Votorantim, o olhar da liderança da Votorantim para essas pessoas, é um olhar individual, é o cuidado, é literalmente olhar para cada um e cuidar. Então, acho que esse é o nosso grande diferencial. Sabrina, super obrigada pela sua entrevista. E aqui a gente encerra mais um CDCast direto do SAP NAL 2024 com a gerente-geral do TI do Centro de Excelência da Votorantim. Até lá!